O que você quiser Tá, o que eu falo? Oxe! Eu falo não Oi galera, a gente está aqui com a Júnia Hayashi Gente, tudo bem? E a gente vai ter uma entrevista com ela agora Fazer algumas perguntas E vamos começar então Você é uma referência para as mulheres E é legal porque você sempre mostra a sua vida real E como ser prática na maneira de lidar com as coisas Como manter essa leveza E simplicidade num mundo tão caótico É que uma vez um Um preletor, um pregador falou assim Se vai ser engraçado depois Então tem que ser engraçado agora Isso meio que virou o meu monte de vida Tipo, em vez de deixar aquilo tirar Da tua paz, te estressar de uma forma absurda Deixe com que aquilo Seja pequeno como ele de fato é Então se você olha pra tua vida inteira Se você tem uma perspectiva de eternidade Se não vai importar na eternidade Então ela não tem que importar agora Agora, se vai ter algum efeito na eternidade Então por favor, deixe com que aquilo realmente Tome um tempo seu aqui hoje Então você tem que se preocupar com aquilo É que todas as vezes eu encaro as coisas da melhor forma Não é isso Mas eu sempre procuro passar por cima Se por um acaso aquilo me estressou E me tirou a paz Eu paro, volto atrás E vejo da melhor forma A vida não é tão difícil A gente as vezes é que faz ela mais difícil A nossa perspectiva da vida É que deixa ela mais ou menos difícil E quando a gente tem a perspectiva de Deus A gente consegue ver como ele vê as coisas A gente tem a perspectiva de um Deus eterno Pra uma vida que é temporária aqui na Terra Por aflições que são temporárias Por dificuldades que são temporárias Então a perspectiva muda Quando a gente tem essa perspectiva eterna Em relação às coisas temporais aqui Você também é uma grande referência No quesito de família Na prática A temporada da solitude nem sempre é fácil É um tempo de semear na vida emocional Obedecendo e confiando Como você passou por essa fase Você teria algum conselho? Primeiro é uma... É uma honra, sabe Poder ser Alguma referência de família Não era uma coisa que eu imaginava até antes Tipo assim, ah Sei lá, você é referência de mãe De família É de fato uma coisa que Tipo assim, Deus colocou Eu falei, nossa Uau, é diferente E é muito especial O primeiro conselho que eu dou pros solteiros É que você tem que se amar muito Você tem que adorar passar tempo com você mesmo Porque se você não gostar de você Outra pessoa não vai gostar Se você não se divertir com você Quem vai se divertir com você? Então nessa sua solteirice Se apaixone por você De verdade Tipo, quando eu não tava com o Teófilo Que é o meu marido Eu adorava estar sozinha Eu adorava ser solteira Então eu vivia minha fase de solteira Tipo, muito bem Eu amava ser solteira Eu amava ser uma pessoa só Que podia fazer o que quisesse Na hora que quisesse O que desce na telha E aí depois eu comecei a namorar Então eu amei o meu tempo de namoro Que foi curto Foram só 5 meses de namoro Depois 5 meses de amarelo Depois a gente foi pro casamento Mas eu acho que por eu ter vivido Tão bem a minha solteirice Eu consegui viver bem o meu tempo de namoro Depois eu consegui viver bem o meu tempo de noivado E depois hoje Vivendo bem o meu tempo de casada Pré-crianças e pós-crianças Então eu acho que a gente tem que aproveitar cada fase E viver totalmente todas as temporadas Abraçar as temporadas Não, se você tá solteiro Abraça só com tudo Existem coisas que você não vai poder fazer depois E aí quando você passa de fase Você não vai querer reviver algo Você vai estar na nova fase Você pode até pensar Nossa, era gostoso Mas nossa, é tão bom agora Que tudo bem Foi uma temporada Foi uma fase Vivi bem E hoje eu posso viver bem Viver bem o que eu tenho O que Deus tem pra mim hoje Então você tá em paz com você Você gostar de você Você se divertir com você Você abraçar as suas temporadas Com tudo que você tem É uma pergunta que as pessoas fazem muito Eu acho pra você Mas eu acho ela interessante Como você soube que o Teófilo Era quem você queria ao seu lado Pro resto da sua vida? Gente, eu acho que não existe tipo assim Uma pessoa só perfeita pra você Que vai que um ônibus passa em cima dessa pessoa E ele tipo, o que acontece? Acaba com todo o dominó do mundo E aí... Eu acho que existe a pessoa certa No momento certo Se a pessoa certa aparece Ela tá lá E você tenta fazer no momento errado Pode ser que você estrague aquilo Que era ideal pra mais tarde Então não tente acelerar as fases também Eu acho que você tem que estar aberto Você tem que estar buscando a Deus Você tem que estar obedecendo a voz dele E quando você tá fazendo isso Quando você tá no sim constante Diário Pouquinho em pouquinho Você vai vendo o que ele tem pra você O Teófilo foi assim Eu tava longe de Jesus antes Aí eu voltei pra Jesus Eu nem queria pensar em homem Eu vi o Teófilo lá Deus até me trouxe algumas coisas E eu falei tipo Mas eu nem gosto desse cara O que que é isso? Eu acho que eu vou contar pela primeira vez Então isso de uma forma mais pública Mas entendam o que eu tô falando Tá? É... Primeira vez que eu vi o Teófilo Eu tive uma visão com ele Eu vi eu e ele no futuro juntos Fazendo vida juntos Só que eu não queria um homem Eu não queria namorar Eu não tava pensando em família Eu tava pensando em ser mártir por Jesus E viver e morrer solteiro por ele É... E aí Deus colocou aquilo Acho que era pra guardar o meu coração Eu tinha aquilo Mas eu não tinha o sentimento pelo Teófilo ainda E depois aquilo foi acontecendo E eu voltava aquela... Aquela visão e falava Gente, foi a primeira visão que eu tive na vida É... Eu não sabia o que era a visão Mas Deus tava querendo falar alguma coisa no meu coração E... Eu só contei pro Teófilo essa visão depois que eu estava noiva, tá bom? Então não vem me falar que você me falou É, bem importante Deus me disse que eu ia casar com você, calma Então foi um processo Eu comecei a me apaixonar pelo Teófilo Depois a gente começou a se conhecer A gente ficou se gostando Daí ele veio atrás de mim Não fui eu que fui atrás dele É... Muito importante Super importante isso O homem tem que casar mesmo E você tem que ser encontrado A mulher é... Mulher virtuosa Quem achará que você vai ser achada E aí então foi... Foi esse processo Mas não é que tipo assim Nossa, aquela visão era tudo Não Eu precisava da visão com um sentimento Eu precisava da paz de Deus me confirmando aquilo Mas eu sei que eu poderia não ter escolhido o Teófilo Ele poderia não ter me escolhido É que a gente sentiu de Deus Sentiu paz A gente gostou um do outro E a gente decidiu fazer aquilo dar certo E até hoje a gente decide fazer isso dar certo A gente luta pela gente É... Teve essa visão no início Mas não foi só a visão que definiu tudo A visão ela veio pra guardar o meu coração Por causa de algo Mas aí depois Deus foi colocando coisas A gente tinha mesmo propósito de vida A gente tinha a personalidade que batia Realmente ver a vida da mesma forma Racionalmente funcionar E também se você olha uma pessoa que você acha muito legal Mas assim, você que tem um chamado de vida Que é totalmente diferente Gente, não vai... Não vai fluir Tem que... Tem que clicar Tem que fazer sentido, sabe? O que você acha necessário E essencial pra fazer um casamento da serra? Você precisa buscar a felicidade do outro Em vez de buscar ser feliz Assim, esperar que o outro te faça feliz Eu acho que isso pode talvez resumir muita coisa E se você busca fazer o outro feliz Você não vai ficar tão vítima Você não vai ficar esperando que a vida aconteça pra você Você vai ser ativo naquilo E o amor é algo ativo O amor é extremamente intencional Altruísta É até agressivo, né? Eu falei agora na pregação Mas é algo... Não é nem um pouco passivo Ele é realmente muito ativo Então pra gente fazer um casamento que tá certo A gente tem que escolher E aí quando eu escolho fazer do teu outro feliz Ele responde também em querer me fazer feliz E aí quando você busca a felicidade do outro Você acaba sem querer encontrando a sua própria felicidade É até coisa da psicologia isso Decidir fazer o outro feliz Faz com que você seja feliz Então acho que pra talvez resumir uma coisa Em vez de você buscar que o outro seja a sua resposta Você ser a resposta pro outro É... Essa é uma pessoa que vai gostar Como você se sente sendo uma voz forte Que lidera e influencia as mulheres dessa geração? É uma honra mesmo assim E é uma baita responsabilidade E me vem muito temor de Deus Pensar que eu sou algum tipo de referência Mas assim Se Deus colocou isso sobre a minha vida Glória a Deus E eu vou fazer o que tá na minha mão Que é cabível a mim Eu vou fazer da melhor forma É muito temor Eu acho que é isso É o principal que dá Então todas as minhas atitudes Tudo que eu faço Eu realmente penso Gente, é... Não tem ninguém me olhando agora Mas quero saber o que isso faz de efeito na minha vida Porque mesmo que vocês não vejam coisas que eu faço Vocês vão ver o efeito daquilo Então seja pro bom, seja pro mal Que o que eu tô fazendo de bem Vai trazer impacto para as pessoas ao meu redor E também o que eu tô falhando O que eu tô fazendo de errado Vai trazer impacto Então eu acho que a forma como eu me sinto É muito temor É muita honra Poder fazer isso E muito temor Por ter essa responsabilidade Sabe? De ser qualquer tipo de referência Então acho que é isso É temor Muito temor E por último A última pergunta Qual é a expectativa do seu coração Sobre o que Deus vai fazer no Brasil Nos próximos anos? Eita gente Cara, é muita expectativa Eu acho que tem algo acontecendo na nossa política Que eu tô com muita expectativa Por mais que pareça um caos Eu vejo muita esperança, sabe? Então assim, o nosso governo Pra mim isso é algo que tá acontecendo muito E vai impactar todas as áreas Eu vejo mulheres se levantando na parte... Da parte feminina, não feminismo Realmente a parte feminina Eu vejo mulheres se levantando Pra assumir os postos que Deus tem pra gente E trabalhar junto com homens Isso eu vejo muito acontecendo E eu acho que a nossa nação Acho que até eu sinto Que a gente tava conversando aqui Que vai acontecer em fevereiro do ano que vem No período de 2020 Mas é porque eu não sei quando que você vai assistir Eu sei que vai trazer um shift pra nossa nação Então eu acho que vão acontecer coisas espirituais Que a gente nem imagina Vai ter um shift Eu acho que o Brasil vai começar a abraçar muito mais Vai ter um papel de dar a tendência De dirigir o mundo de uma forma espiritual Do que ter essa mentalidade que a gente tem de colônia De sempre seguir Eu acho que Deus tá trazendo pra nossa nação Tá recolocando, realinhando muita coisa Da gente ser uma referência dentre as nações Referência de avivamento, referência de temor do Senhor Referência de obediência, referência de entrega E as pessoas que vêm de fora Elas olham o brasileiro e falam Nunca vi uma nação e um povo adorar com a paixão Que o brasileiro adora Quando a gente juntar essa paixão com o temor do Senhor Eu sei que a gente vai fazer um estrago ao interno Sabe? Então a minha maior expectativa É o que vai acontecer nesses próximos anos Quando a gente decidir assumir esse posto de liderança mundial Sabe? Eu acho que... Então eu falo até muito disso, né? Promover a cultura Sim Literalmente está lá a cultura do mundo, né? É É Então eu vejo, sabe? Que a sociedade, a nossa sociedade Ela vai ser muito transformada nos próximos anos Já tem acontecido, os cristãos estão se levantando como bons Profissionais daquilo que fazem E a gente vai ver os princípios de Deus acontecendo Mas realmente a gente está vivendo um shift Tem alguma coisa que está prestes a acontecer Tá sentindo a atmosfera E a gente precisa abraçar isso e se posicionar Nessa posição de líder que Deus está colocando para o brasileiro Muito obrigada Obrigada É verdade Uma honra receber você aqui Muito bom Muito bom estar com vocês Be One Continuem fazendo tudo o que vocês estão fazendo, cara Vocês são uma referência nessa cidade, nesse estado E vocês têm um chamado muito grande de Deus Continuem Porque é incrível o que vocês estão vivendo aqui Nunca se esqueçam disso É incrível o que Deus está fazendo em vocês e através de vocês Amém Um beijo Um beijo